Yeah, say, drop it, got it, now, hell yeah, let's go, nigga Yeah, confio, eu venho com dor, destruo todas esses niggas My crazy boys, open the spot, eu bifo todas esses niggas Então, nem vale a pena sonhar com esse flow, original, straight, se be your ass is for real, yeah Hey, só do tempo do real rap, shit, de volta o tempo 93, re-rock Again, I still bangin', balanço esse hip hop com flow, rebento o rumo, I fuck around like a hoe, oh oh Hey, são poucos grupos originais, com uma linha de rimas, uma linha de instrumentais Começa num, acaba num outro, o que falo é só shit, por mais que tento derrotar-me, cada vez sou mais bê, nigga Essas liggas não sabem com quem se metem, não tenho medo de ninguém, queres bifo? Let's get it popping MCs falam muito, são todos melhor que todos, e muitos álbuns que eu ouço, é um mais poder que o outro MCs querem o code, mas não chegam nem perto, MCs querem fama ou ver artistas de perto Não sei, sou o contrário, adoro o flow do grandel, adoro uma liga relia, adoro o dano e a BDL Não dizem nada, é só, esses niggas não dizem nada, é só, 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 não sensibilidades com beat e sem mais queda pro stress tu manipulas o lado N eu sou mais feroz do S hipocrisia te faz mal diz que o meu timbre já conheces que eu sou old neste mambo e tu me obedeces ou sou da street do ultrana embora está fora PM na hora eu não paro agora rimas de fora eu sou Harden El School e tu sabes que sim vocês não têm skills oficientes para atravessar a sigla underground vossos backs estão caducados entram no beat sem a sound não dizem nada sou black plejadores de flows we the niggas dobram a língua para semelhar o cadáver but the clones de KG1 cook leva e army squad SS pilionado a UTA agora o brother EA CPOS da foca em clique não somos donos da lei Harden El School isto é maturidade e eu sei teu sucesso emprestado pelos niggas que te fazem os coros estás rebentado até os poros eu sou mistura de todos os dodos é só bla 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 não dizem nada é só bla 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 esses niggas não dizem nada é só bla 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 não dizem nada abrem a boca e só sai shit hey 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 ambo mz surrealista nem tudo o que fobo é verdade falam que tenho que possuio mas nem tem a metade mos nega nem as damas nem as blinks nem as roupas originais Nem os perfumes comprados nesses mercados normais Isso é rap for real, suck the film Metade dessas niggas aqui nem tem onde dormir Mostram vossas verdadeiras caras e deixem lado essas bandas Sempre a te ir lá com cenas alheias, deixem lado fachadas Não sou contra nem com golo, faço o meu e não o teu Não te preocupes de onde eu venho, nem saber quem sou eu Eu não sou novo no game, queres bifar o Nelsy Ou sou tão limpo como um sujo, wanna fuck with me? São poucos MCs que sabem dropar em meus beats Os vossos flow já não ajudam, porque é que fazem mais clipes? Sou de outro mundo diferente, hoje aproveito de tudo um pouco Não sou gangsta, mas bebo com gangstas do mesmo copo, é só Blá, 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 não dizem nada Se tirar a instrumental é uma grande desgraça, é só Blá, 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 não dizem nada, é só Blá, 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 esses niggas não dizem nada, é só Blá, 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 não dizem nada, abrem a boca e só sai shit O resto é fachada, é só Blá, 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 não dizem nada, é só Blá, 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 esses niggas não dizem nada, é só Blá, 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 blá Não dizem nada, minha boca só sai cheia Obrigado por assistir